Boa tarde, Juliana. Olha só, vários protestos foram realizados no Agrex Alagoane, no Sertão, hoje pela manhã, contra a PEC 55, antiga PEC 241. O primeiro protesto foi realizado em um trecho da BR-423, próximo à cidade de Água Branca. Os manifestantes bloquearam o trecho da rodovia, que é o principal acesso de cidades como Inhapi, Canapi, Mata Grande e Paulo Afonso. Também houve protestos aqui na cidade de Arapiraca, mais precisamente, em frente à Câmara Municipal e também em um trecho da AL-110, próximo à Universidade Federal de Alagoas. E um motorista de um carro de luxo perdeu o controle do veículo que conduzia e invadiu um posto de gasolina que fica na cidade de Palmeira dos Índios. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã. Com o impacto da colisão, a bomba de combustíveis do estabelecimento foi arrancada. O motorista teve escoriações e foi socorrido até a unidade de pronto atendimento de Palmeira dos Índios, onde foi atendido e, em seguida, liberado. Já o posto ficou bastante destruído. E o caso da judoca, da cidade de Giraldo Ponciano, que foi desvinculada de uma competição em João Pessoa por participar de uma ocupação, ganhou repercussão nacional e foi discutido, inclusive, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão do PT, utilizou seu espaço na sessão da quarta-feira para prestar solidariedade à juventude brasileira, em especial aos estudantes alagoanos que estão na luta. Durante a fala, Paulão destacou a matéria feita pelo Portal 7 Segundos sobre o caso da estudante de Giraldo Ponciano. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos segunda-feira com mais informações.